Olá, boa tarde! Está começando mais um Plano de Jogo. Confira os destaques desta segunda-feira. Grêmio goleia Corinthians e retorna à Zona da Libertadores. Ginastas brasileiras fazem história ao conquistarem prata e bronze na disputa do solo dos Jogos Olímpicos. Conheça o tecido acrobático que pode ser praticado por pessoas de todas as idades e traz benefícios para o corpo e a mente. Começamos falando de futebol. O Grêmio passa por cima do Corinthians e retorna à Zona da Libertadores. O tricolor subiu para a terceira posição do campeonato com 35 pontos, 4 atrás do líder Palmeiras. Com mais de 50 mil torcedores lotando a arena, o Grêmio dominou a partida. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Pedro Rocha dominou a bola dentro da área, se livrou de dois corintianos e chutou cruzado para fazer 1 a 0. A etapa final começou com a explosão da torcida gremista, logo aos 2 minutos. Douglas lançou o Everton, que chutou para fazer 2 a 0. Aos 15 minutos, Pedro Rocha dividiu com o goleiro Cássio. A bola sobrou para Bolanhos concluir para o gol e fechar a goleada em 3 a 0. O equatoriano não marcava desde abril. O Grêmio volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Flamengo no Rio de Janeiro. E quem precisa vencer no Brasileiro é o Inter, que enfrenta a Chapecoense às 8 da noite em Chapecó. O jogo marca a estreia de Celso Rotti no comando do Colorado. Mas vamos falar de Olimpíada. Os ginastas Diego Hipólito e Arthur Nori conquistaram uma prata e um bronze na disputa do solo no domingo. Pela primeira vez, o país colocou dois ginastas no pódio. Eles falam das dificuldades e das alegrias até a conquista. Eu tinha certeza na minha cabeça que eu ia ser campeão ali. Eu tive uma falha, caí de bunda em Pequim. E ali eu tive que me reerguer como pessoa. Depois disso, passei por muitas cirurgias. Eu operei dez vezes, para quem não sabe, já na minha carreira. Um número muito grande de cirurgia. Depois, quando eu cheguei no ano de Londres, quatro anos depois, eu operei duas vezes o meu pé direito, uma vez o meu joelho direito, uma vez o meu ombro esquerdo. Eu estava muito mal naquele ano e caí literalmente de cara. Depois disso tudo, enfrentar, foi muito difícil. Porque eu jamais imaginei que eu ia chegar aqui, representar uma nação, representar minha família, representar todas as pessoas que contribuíram para o meu sucesso. E você sabia que tem atletas que competem na Olimpíada e também na Paralimpíada? E eles se destacam nas duas competições. Olá, já não é mais novidade que alguns atletas paralímpicos têm tão boa performance e que conseguem vaga para disputar também a Olimpíada. E participar dos dois eventos no Rio de Janeiro é realidade para três mulheres. No tiro com arco, a iraniana Zahra Nemati competiu esta semana e volta em setembro como uma das favoritas na Paralimpíada. Ela deve disputar com duas paratletas brasileiras, a Thaís e a Fabiola, que tem chances, sim, de superar a iraniana, se conseguirem manter o foco na hora de atirar. A Fabiola chegou a participar da seletiva olímpica e ficou em décimo lugar. Como eram apenas três vagas, ela vai participar só da Paralimpíada. No tênis de mesa, duas paratletas estão na Olimpíada agora. A australiana Melissa Tapper e a polonesa Natália Partica. Elas são da categoria 10, onde a pessoa tem uma deficiência no membro superior oposto ao lado que segura a raquete. E nós temos uma brasileira também nessa categoria, a Bruninha, que é um talento. A terceira do ranking mundial e tem chances de medalha. Ela já disputou com a Melissa, com vitória, chegou a ganhar até de 3 sets a 0. Agora, contra a polonesa, o assunto é mais difícil. A polonesa é um muro, é a segunda do ranking mundial e até hoje a Bruninha não conseguiu tirar nem o set da Natália Partica. Mas já deu trabalho. No último mundial, em 2014, ela quase fechou um set, mas perdeu por 12 a 10. Essa batalha, Bruninha versus Natália Partica na Paralimpíada, vai ter uma importância enorme da torcida. Vamos lá torcer. Nós também estamos aqui torcendo. E a nadadora Poliana Okimoto conquistou esta manhã a medalha de bronze na prova dos 10 quilômetros da maratona aquática. Poliana esteve desde o início no pelotão de frente. E ela terminou a disputa na quarta colocação, mas com a desclassificação da francesa Aurélia Miller, a brasileira faturou o bronze. A prova foi vencida pela holandesa Sharon Van Holdenwall. E vamos conferir como está o quadro de medalhas no começo da segunda semana de disputas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Os Estados Unidos iniciam a segunda semana de disputas no Rio de Janeiro, ampliando o número de medalhas cada vez mais. Os norte-americanos totalizam 70 medalhas, sendo 26 de ouro, 21 de prata e 23 de bronze. Reino Unido e China disputam a segunda colocação até o momento. As duas delegações somam 15 medalhas de ouro, mas os britânicos levam vantagem sobre os chineses no número de pratas, 16 contra 14. A Rússia está em quarto lugar, com 9 ouros, 11 de prata e 10 de bronze, com 30 no total. A Alemanha tem 8 de ouro e está em quinto, com 5 pratas e 4 de bronze. O Brasil caiu para a trigésima colocação, mesmo com as duas medalhas conquistadas na ginástica artística no domingo e o bronze de Poliana Okimoto esta manhã na Maratona Aquática. Esta tarde, a ginástica pode render mais uma medalha. Atual campeão olímpico nas argolas, Artur Zanetti, vai defender o título a partir das duas da tarde. E se você quiser participar do nosso programa, envie sugestões, vídeos ou algum recado através do e-mail planodejogo.com.br. A gente vai a um rápido intervalo e já volta. Estamos de volta com o Plano de Jogo. Você já ouviu falar em tecido acrobático? Conheça essa modalidade que pode ser praticada por pessoas de todas as idades e traz benefícios para o corpo e para a mente. Panos pendurados no teto e muita vontade de se soltar. O corpo parece que não tem barreiras. É capaz de superar a gravidade, driblar o medo e sair em busca de aventura pelo ar. A dança aérea é um misto de arte circense e expressão corporal que chegou às academias das cidades para ficar. Eu gosto muito da questão da prática esportiva em si, da flexibilidade que a gente adquire aqui e da força também, porque é um crescimento muito rápido. Chega aqui e daqui a um mês já consegue fazer um monte de coisa que tu achava que tu nunca ia conseguir fazer. O que mais te atrai nesse tipo de atividade? O que tu mais gosta quando tu vem para cá e depois tu sai daqui? De que forma tu entra e de que forma tu sai daqui? Eu entro tentando superar meus obstáculos sempre e quando eu consigo eu saio realizada e fico muito feliz por conseguir fazer as coisas. E ar, pensar e se exercitar. Uma aula dessas tonifica os músculos, alivia o estresse e proporciona uma percepção extra do próprio corpo. Eu sempre gostei muito de circo, né? E eu acho que é mais porque quando eu me deparei, foi na internet que eu achei, eu pensei, nossa, não sabia que era acessível para, assim, pessoas comuns fazerem a dança. A Marilice é quem comanda essa dança nas alturas e garante que todo mundo pode aprender a fazer manobras com os panos. Porque muitas vezes, né, as pessoas acham que é para quem começou muito cedo, para quem já tem prática com alguma modalidade que deu flexibilidade, que deu força. E nesse espaço a gente tenta desconstruir isso e fazer com que não haja nenhum parâmetro para quem quer vir praticar. Não há preconceitos, não há nenhuma barreira que impeça o objetivo. Bem legal o tecido acrobático. E a gente termina o plano de jogo com imagens do empate em 1x1 do Juventude com o Boa Esporte pela Série C do Brasileiro. O outro gaúcho no campeonato é o Ipiranga, que ganhou do Guaratinguetá por 3x1. As duas equipes estão entre os líderes da Série C. A gente fica por aqui, vem aí o Estação Cultura. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho